Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Desculpa, reveião. Não, aí a gente continuou mais um tempo e tal, só que aí eu vi que não era pra mim mesmo. Eu falei, não, não é, não dá, já curti, foi legal, fomos pra umas festas e tal. Até que o pessoal do Pânico, a gente foi em umas festas, foi bem divertido. E eu falei, beleza, já curti o que eu não tinha curtido, tchau. Deu, casamento carioca. É, não, isso a gente já estava grávida. É, não, não, isso eu já estava grávida no seu casamento. Puta, você perdeu o solteiro em uma festa. Ai, cara, eu não sabe. Aí a gente foi, pô. Foi retardada essa festa. E aí você queria largar muito, muito bom. Exatamente, e aí no dia que eu decidi terminar com ele, eu dormi na casa de uma amiga minha, que é também esposa de um comediante, a Dani, esposa do Murilo Gã. Eu dormi na casa dela, falou, não, beleza, você vai encontrar com ele depois, porque tinha um bar mitzvah do sobrinho dele. A gente ia pra lá, eu falei, beleza. De lá eu falo com ele, eu converso, termino, tá tudo certo, não sei o quê. Aí eu acordei passando mal. Vumetando. Nossa, velho. Aí eu falei, meu, tá vendo minha gastrite? Eu tô assim, há uma semana, tô tão nervosa, não aguento mais esse cara, puta que pariu, nananana. Ela falou, cá, mas gastrite só ataca depois que você come. Você não comeu. Você estava em jejum. Vamos fazer um teste? Eu falei, impossível, eu tô tomando remédio. Eu estou aqui, meus dias tá super tranquilo aqui, todo mês bonitinho. Não tem como. Nossa. Vamos fazer, só por mim, por mim. Beleza, vamos fazer. Ela comprou um testezinho. Na farmácia. Pau. Deu positivo. Positivo. Falei, você vai confiar num negócio que você pagou nove reais? Pelo amor de Deus. Lógico que não, você tá maluca, não sei o quê. Não, então vamos pegar o de trinta. Pegamos o de trinta. Positivo. Não, para com isso. É o segundo xixi, não vale. Pego de quinze mil. Pegou um de cento e tanto lá que aparece até sai confete. Falei, parabéns, querida. É, já faz aquele... Como é que é? Chá revelação. Chá revelação, exatamente. Aí eu fui e tal. Falei, meu, fudeu, 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 fudeu. Pra mim, acabou. Eu tava até fazendo um quadro no programa do Faustão, na época. Acabou o rolê. Tava super legal, assim. Eu tava trabalhando bastante. Falei, meu, ferrou. Como é que eu vou... E agora? Esse cara, pelo amor de Deus, esse cara é muito louco. Não, 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 nunca. Você queria terminar com ele. Ele ia terminar, e aí, no final, em vez de terminar, eu ia anunciar a gravidez. Ó que beleza. Pois é. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, e agora o que eu faço? Mas você fez exame de sangue, lógico, né? Então, não nesse dia. Só que eu falei, meu, eu preciso falar com ele. Que tá dando teste, tá dando... É, existe essa possibilidade. E assim, se eu precisar de ajuda financeira, eu vou ter que... Lógico, lógico. Ele vai ter que me ajudar, né? Pra gente, exatamente. Jamais, jamais ajudarei. Aí... Não, e aí, meu, eu, moleca, moleca de tudo, novinha... Quantos anos você tinha, Jamil? 22. Idade da Paola também. Não, 23. Não, eu tive a Bia com 23. Eu tinha 22. Ela gravida com 22. E aí, você pensa várias coisas, fala, meu, e aí, vou ter, não vou ter... Como é que... Caraca, e não sei o que... Você queria terminar, cara. Então, exatamente, aí eu fui... Aí você tá grávida de um cara que você quer terminar. Não, eu quero saber a notícia. Ah, então, aí fui pra festa, pro tal do bar mitzvah. Que merda, chegou a família inteira lá, eu fiz amizade com uma... Fala assim do bar mitzvah. Com uma... Não, não, que merda, tipo assim, eu ter que passar por toda a festa, conhecer a família inteira. A sua tia, lá de noventa e tantos anos, uma fofa demais. Tia Mariazinha, que Deus do céu. Tia Mariazinha, linda demais. Fiz uma amizade, ela vem, ela gostou de mim. E eu assim, meu Deus do céu, eu vou ter que... Nossa. Aí, eu lá, né, a festa inteira, agoniada, não sei o quê. Porque aí, eu falei, não, beleza, eu vou terminar e não sei se eu quero, se isso vai acontecer e tal. Vou criar o filho sozinha. É, na hora que eu fui falar com a minha sogra, ela olhou pra mim, ficou todo mundo parado assim. Aí tinha um tio dele que tava muito doente, muito. Ele já tava mais pra lá do que pra cá. Aham. E aí, ele me abraçou, colocou a mão na minha barriga e falou assim, essa criança vai ser a coisa mais linda do mundo. Nem fodendo. Jura? Que eu nunca tinha visto esse tio na minha vida. Nem fodendo. A minha sogra olhando de longe. Aí, ele falou isso. Na hora que ele falou, eu já comecei... Minha sogra já veio correndo, você tá grávida. Aí, pronto, a festa inteira. Caralho, que nóia isso aí. Pois é. Virou a festa. Virou, é, virou. Peraí, o cara matou a charada. Ele pegou na minha barriga e falou, essa criança vai ser a coisa mais linda do mundo. Caralho, que medo esse teu tio. É. E logo depois ele falou, tio. É o tio Carmosina mesmo. Tipo, um mês, dois meses depois, ele falou assim, eu. Caralho, já rolou um rava na guila na hora. Ah, na hora. Não, aí ele, meu, você não tá grávida, né? Você não tá grávida. Você não tá grávida, né? Eu falei, meu Deus, eu não queria estar. Aí você confirmou. Talvez. Aí, a gente começou a conversar, eu não queria voltar pra casa, porque minha mãe ia... Só de olhar pra mim, ela ia se ligar, porque eu não ia conseguir esconder. Aí, comecei ficando na casa dele, tipo, pra gente ir definindo como é que iam ser as coisas. Mas em nenhum momento você falou em terminar. Falei, a gente decidiu que ia terminar. Ah, você chegou a falar. Sim, a gente decidiu. Eu falei, ó, eu ia terminar com você hoje, mas aconteceu um negócio aí, entendeu? E aí, vamos ter que ver como é que vai ser feito esse esquema aqui, porque ferrou, porque eu não quero mais ficar com você. E eu tô grávida. Ele falou, meu, eu também tô em outra pegada, eu também ia conversar com você. Eu acho que ele ia... Também tô grávida. Eu não sei se foi o Miguel dele. Não, eu tava decidido mesmo que eu... Você não queria compromisso. Você não gosta de compromisso. O meu lado da história é que eu conheci um peão muito bonito no rodeio. O da massagem. Montando em touro. Não, mas o Rabin, acho que ele tinha medo de compromisso. Sim, muito. Se não fosse a tua filha, você não casaria. Pra mim, era um vício, assim. Era uma coisa muito difícil, assim. Eu era muito... Eu era um gordinho, zoado, na escola o tempo inteiro, assim. Eu era o cara do... Sei lá, nunca tive sorte com mulher. Eu emagreci num período muito esquisito da vida, com 14 anos. Aí comecei a trabalhar com teatro, aí bar de comédia, palco. O cara começa a fazer show. Foi tudo muito rápido. E aí a mulherada, porra, aparecendo cada noite, né, de bar, no sítio, virou um vício. Eu era um cara viciado em sexo, eu era maluco. Todo dia, todo dia tinha que ter uma diferente, assim. Tinha que dar uma trepadinha. E aí quando eu conheci a Camila, eu achei ela muito especial. E eu falei, cara, eu não quero mais ser assim. Eu quero tentar com ela. E eu consegui segurar a minha onda, entendeu? Por um mês. Aí depois... Aí depois eu comecei a, porra, começou a aparecer de novo. Falei, ai meu Deus, não consigo parar, não consigo parar. E foi isso. Aí nessa eu desisti mesmo. Nesse dia eu ia falar com ela. Falar, cara, eu realmente não consigo agora. Fraquejei. Não consigo agora. Eu acho você legal pra caramba e não tô conseguindo. Porque tô com trampo, que eu vou lá, tô gravando em festa de noite. Aparece muito e eu não consigo segurar o Zé Ruela. Eu não consigo segurar ele. Ele é mais forte do que eu. Não, ele não falou nada disso. Não, mas foi o que eu pensava. Ele pensou nisso, entendeu? É, ele falou, meu, eu tava pensando mesmo, tá difícil, não sei o que e tal. E eu fiquei duas semanas na casa dele até a gente se organizar pra ver como que ia ser. Pra eu poder voltar pra casa e anunciar, né? Pra família. E aí nisso a gente acabou se apegando, se apegando, se apegando. Carinho na barriga. Não, não. Não. Mas aí a gente tava meio... Não, não. Isso não pode acontecer. Ferrou, ferrou, ferrou. Essa era a cabeça. A negação. Ferrou, ferrou, ferrou. Aí a gente foi pra ultrassom. Que ele também falou, não, vai lá, eu te pego depois, não sei o que, te pago um táxi. Caralho, velho. Não, eu pago um táxi. Não foi assim. Ele devia ter um táxi. Não, senhor. Aí ele falou, não, beleza, vou lá, vou lá, vamos lá. Aí a gente foi, o cara colocou o coraçãozinho pra ouvir. Aí os dois abraçam. Ai, meu Deus, eu sou uma merceria. Aí ninguém aguenta. É foda, né, irmão? Ah, não tem como, né, mano? Na hora que ouve o coração da boneca, a gente muda, né? Não tem como. Não tem jeito. Aí foi mudando. Aí a gente já decidiu que a gente ia tentar o máximo que a gente conseguisse, né? Mas a gente foi mudando. Mas foi difícil pra mim, cara, virar um cara fiel assim. E aí depois você falou pra família. Foi uma batalha, cara. Então, foi muito louco. Você quer contar? Foi mesmo, foi difícil. Quer contar a parte que você anunciou? Como é que ela falou pra família dela, né? Mas eu quero contar primeiro uma batalha que foi. Ah, fala. Porque isso ela não sabe. Eu lembro a primeira vez o ponto de partida, assim, pra eu ser um cara que eu... Porque era difícil mesmo. Como é que você vai parar de fazer merda? Eu lembro, de verdade. Eu falei, cara, fodeu. E eu fiz terapia e o caramba, né? Acabou. Pra aprender a ser um cara mais... Acabou. É, então. E aí eu lembro. Porque é um vício que, assim, a sua rede social é contaminada. Então, tipo, você entra no Facebook e, cara, tem uma mina aqui, uma mina ali, uma mina ali. E umas coisas que ela nunca ia saber. Tipo, você vai fazer um show. Sim, sim. Na casa do cara, tem uma menininha lá. Não tem como descobrir, entendeu? E aí eu lembro um dia que eu fui fazer um show no Comédia Ao Vivo, eu acho. E aí veio uma menina e tal, me deu um puta abraço depois do show. Sabe aquele... Eu já olhei no Facebook. Ah, tô aqui no fim de semana. Vamos se ver. E aí eu ia. Só que aí eu falei, cara... Porra. Eu pensei friamente. Aí, baseado. Fumei o baseado. Ah. E pensei. Falei, cara, peraí. Vamos raciocinar. Resolveu. Sim. É uma menina linda que veio no meu show. E que ela gosta de mim pelo comediante que eu sou. Sabe o que vai acontecer depois disso? Eu vou sair com ela. A gente vai dormir junto. Vou passar a vara. É, e depois eu vou falar, não me liga nunca mais. Olha a bosta de o que vai acontecer. Fora o que vai acontecer com a minha família, entendeu? E aí eu neguei essa menina. Liguei pra ela e falei, ó, infelizmente a gente não vai poder se ver e tal, não sei o que. Porque eu acho que eu vou te tratar de uma maneira que você não merece. Pô, eu tenho uma família que eu queria investir aqui, tarará. Aí a menina falou, nada a ver, só queria transar mesmo. Eu falei, puta, beleza, mas não vai dar. Aí desliguei. Puta, beleza. Meu, desliguei, dei uns 40 socos na parede. Falando, como você é burro, olha a menina que você recusou, cabaço. Mas aí isso me deixou mais forte, cara. Que bom, cara. Depois dessa menina, todas as outras que apareceram, inclusive a sua irmã. Cara, tô brincando. Brincadeira. Brincadeira. Que inclusive acabou de fazer um post falando que tá assistindo a gente com o seu. No sofá, desculpa, viu, Carol? Carol, cara. Depois dessa, todas as outras. Inclusive a sua irmã, desculpa. Você fez de desculpa agora. Eu mantei em cima dele. Tchau, senhor. Vou te falar, viu. Olha aí, meu. Constrangimento faz ao vivo, meu. Olha aí. É por isso que eu amo o Rabinho, velho.